um dimine atrás de nós é pra vir uma pajero TR4 preta, que não apareceu ainda é, lá vem, e o Nicola era pra ser depois dele muito tarde a gente chegou, mas a gente pegou muita animação aí no posto, né tá movimentado, né, tô adorando modo areia, o lock ligado não coloquei no modo manual outra vez eu vou ver se eu lembre, né e não tá no modo reduzido que é o 4W tá só o lock, né, que é o modo areia automático o controle de estabilidade já se desligou sozinho a encrenha que tá na sua ZEISS tô nadando muito tarde, tava de solta o tela que pega os parabéns aí o cara do dia que pegou foi um atalho foi aí lá na frente, olha o Nicola deve tá vindo por aí, ó tá ali, a TR4 cadê que eu não tô vendo, tá ali, ó vai vir o Nicola ali atrás da... é jipe renegade, ó ferramenta e eu tô sem asa de urubu, né oi, olha, o carro é o TASA de urubu, cara Esse carrinho não pode ver um Agora você não arrancou Botar no porta-mala Sim, mas tem um final de custo, né? De suspensão, botar aqui ainda serve Aí, arrancou o outro lado, pessoal Aí, galera, arrancamos aqui a asa de urubu já O outro lado, né? Coloquei no porta-malas Esquecemos do vidro Ia tomando um banho aqui Agora foi Fizei tudo Uma caixa de ovo top aqui, pessoal Ah, se garantiu, Renegade E aí, vamos lá, vamos lá Chegamos Meu Deus, renegades Hoje é a gente renegade Não subimos Quatro pessoas dentro Sem velocidade Pelo menos a asa de urubu agora já Eu não estou vendo nem o renegade Os caras já se mandaram Os caras ficam parados Eu posso subir sozinhos Eu não posso nem ligar Para o outro pessoal O pessoal tem que andar devagar O pessoal tem que andar devagar O pessoal tem que andar devagar O cara está que terminou em cima O cara está que terminou em cima O cara está que parado lá em cima É o doido? É, parado para trás Eu paro a mão de chamou Olha aí, se perdeu Vai na raquinha Vamos dar descidazinha Já que está, todo mundo Pega meu boné na margem Vai, que dois me filmam Calma, não está assim Tem água aí, viu Tem água, Jéssica O cenourão, cadê o cenourão? O cenourão, vocês estão bem hoje Eu vou até olhar aqui no brilho Eu vi um aqui em vermelho Eu lembrei dele Olha aí, pessoal Eu acho que eles começaram a uma hora Deve estar lá para frente Olha aí Eu estou com medo do pneu bater Sem asa de robo, pessoal E pegar naquele Embaixo não tem aquele negócio, né E cortar até o pneu Olha o cara aí Escreto nosso Olha aí, Marcelo Olha aí, Marcelo Eu estou com medo de pegar isso aqui E cortar o pneu Vamos fazer o escrito que a gente conheceu agora Lá no posto Vocês viram no mês passado Vai subir não? Olha aí, eu tive pela lateral E nesse tanque eu estava atrás Deu mesmo, eu não encontrei Botou 12 libras? 12 Você liga o ar que é mais forte, né? E aí, tudo bom? Era para ter uns 10 renegades aqui Eu não estou podendo ligar para eles Eu acho que eles foram Deve estar lá para mim Vai 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 lá para mim Vou juntar aí com vocês Certo Sem turma, a galera já foi A gente não vai ter um A gente não vai lá para a prainha Hoje Galera, depois desse vídeo Eu vou filmar a 4K30 Para a gente ganhar aquela Olha aí Aquela câmera zoom, né? Se eu tivesse vindo na vermelha Eu vim correndo, pessoal Nem que eu quisesse vim Já arrependi assim um pouco Por causa dessa raza Vai de urubu aí, né? Ele já me disse Mas é lá que bota a pista Tem uma trilha assim que pode Aí eu não enfrentei não Nem desceu Eu enfrentei, ó Ó o rio aí Olha aí, ó Deixa eu terminar outro vídeo Que o cara aqui me ligando É o cara do Reneguei É o cara do Reneguei Prola é prola, hein? Olha aí, ó A gente tá seca também, né? É, mano? Nem treme Aí, ó Lá dentro tá tremendo, mano De fora a gente nem um carro não tremei Fala, nem um ônibus Olha aí É, mano Bom, galera Eu vou desligar aqui Já deu 10 minutos, né? Eu vou gravar no próximo vídeo a 4K30 Pra gente ver se consegue Uma câmera zoom melhor E eu vou ligar aqui Pro pessoal do Reneguei Dizer que já tô aqui no No ponte, né? Temos vídeo aí 7 horas 11 horas E 23 horas Espero que tenha gostado Eu gostei demais Tá aí, né? Tem nem o que Não tem nem o que descer Aí me cola Encrenca ali na seda As duas encrencas Outra é Cenourão, né? Esse daqui é um abacate E a mesma cor do TR4 E é duas mulheres Aí se desce Bate demais A caçada Pelo menos aquela ali Aí as mulheres E aí, Marcelo Tudo por dia ali É por dia ali Valeu, pessoal E aí, Marcelo E aí, Marcelo E aí, Marcelo